Onde no celular está o cronômetro? Todo celular vem nativo, um aplicativo de relógio. E aí eu prefiro o relógio do Google. Então se você for ver, meu celular tem dois aplicativos de relógio. Mas por quê? Porque um vem com o celular, ou seja, se meu celular é da Samsung, se meu celular é da Samsung, vem o aplicativo relógio da própria Samsung. E também vem, eu decidi, eu mesmo, eu escolhi instalar o aplicativo relógio. Então esse aplicativo de relógio, eu acho ele mais rápido, mais prático. Então esse aplicativo tem dentro dele o quê? O cronômetro, tem o timer, tem várias informações. Tem como você ver a hora em outras cidades. Então tem várias informações dentro desse relógio. Mas mostrando aqui para você, através desse aplicativo, você abre o aplicativo e aqui embaixo você tem os tipos de alarme. Então você tem alarme, você tem relógio, timer, que é como se fosse um contador regressivo, e o cronômetro. Você tem o cronômetro aqui também. Aperta para executar e ele vai executar. E aí ele aparece em três botões. O primeiro botão aqui, o botão do meio, para começar por ele, você aperta e para. Para o cronômetro. Tá bom? Se você aperta, o cronômetro ele executa de novo. Esse primeiro botão, quando você aperta, zera o cronômetro. Então se você estava aqui, com o cronômetro em andamento, você aperta nesse botão primeiro aqui e zera. Além de parar, zera o cronômetro. E o último é quando você vai fazer voltas. Imagina que você está querendo medir e cronometrar o tempo das voltas que a pessoa está fazendo. Tipo uma corrida, por exemplo. E aí você consegue cronometrar desse jeito. Então aqui, você fica olhando com o relógio na mão. Quando ele dá a volta, você aperta aqui. Então marcou. O número um é o quê? A primeira volta. Está vendo? Então que gastou 21 segundos. Então aqui, vai aparecer o quê? O tempo da volta e o tempo total naquele momento. Então aqui, vamos supor, deu mais uma volta. Então essa segunda volta deu 17 segundos. Quando o cronômetro estava em 39 segundos, entendeu? Então aqui você consegue ir fazendo. Então primeira volta, segunda volta, terceira volta. Isso aqui, caso você queira cronometrar nesse sentido. Nesse sentido de voltas ou algo nesse sentido. Então chegou aqui, marcou mais uma vez. Então a terceira volta ficou com quanto? Aqui ele vai aparecendo aqui embaixo. A terceira volta ficou com 19, quase 20 segundos. Quando o cronômetro estava em um minuto. E aí se eu quiser parar, parou o cronômetro. Se eu quiser zerar, eu zero o cronômetro aqui em volta. Tá? De volta. Esse aplicativo é o aplicativo relógio do Google. São poucos os celulares que vêm com ele instalado. Então você precisa baixar esse aplicativo. Como que baixa? Você vai lá na loja de aplicativos, a Play Store. Ok? Então você vai lá na loja de aplicativos, lá na letra P de pato. Ok? Já passei. Cadê? P de pato. E aqui está, ó. Play Store. Tá vendo? Aí você aperta em cima da Play Store. Aperta aqui em cima, na barrinha aqui em cima. E pesquisa pelo aplicativo. Então você vai escrever relógio. Ok? Desse jeitinho aqui, ó. Relógio espaço Google. Tá bom? Então relógio Google aqui em cima. E faz a busca aqui embaixo. E aí quando abrir, vai mostrar aqui, ó. Relógio do Google. Tá vendo? Então você aperta nessa primeira opção que vai abrir. Que é esse o símbolo dele. É um relógio normal, né? E aí em cima vai ter escrito relógio. E embaixo vai ter escrito Google. Você instala o aplicativo. E aí você usa esse aplicativo aí. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, ele é melhor do que o aplicativo que já vem com o celular. Tá bom? Então isso é questão de gosto também, né? Eu prefiro. Eu prefiro e eu ensino o que eu acredito. O que eu prefiro. O que eu acho melhor. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.